Fala galera, você está no canal do Mestre Chefe e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar comentando sobre o anúncio, a confirmação do próximo jogo da franquia Call of Duty, COD Modern Warfare 3. Teve aí o seu título revelado, finalmente o nome oficialmente revelado, além da data de lançamento. Mas antes da gente continuar esse vídeo, tá aí o teaser. Take our heads off, Snakes. He's not moved. He's not moved. He's not moved. Never bury your enemies alive. Bom, como vocês puderam ver, temos aí finalmente confirmado COD Modern Warfare 3, o próximo jogo da franquia Call of Duty, seguindo aí o reboot da saga Modern Warfare, que começou lá em 2019 com COD Modern Warfare, que tinha uma estética mais azulada, acinzentada, passando para o COD Modern Warfare 2, do ano passado, que é o COD atual, que já tinha uma estética mais verde, né? E agora, com o COD Modern Warfare 3, temos essa estética avermelhada, mais avermelhada ali, puxada para o vermelho. Teremos o retorno aí de Capitão Price, Ghost, Soap, a Task Force, One for One, enfrentando o Makarov, que é o grande vilão principal da saga Modern Warfare, lá da saga que começou lá atrás, com o COD 4. E temos aí, né, finalmente, revelado aí, além do nome oficial, a data de lançamento, né, dia 10 de novembro. Enquanto eu estou gravando este vídeo aqui, foi confirmado também que no dia 17 de agosto desse mês agora, teremos o evento de revelação do COD Modern Warfare 3, que muito provavelmente deve se passar ali dentro do Warzone 2. Mas mais pra frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Antes de mais nada, né, já trazendo as primeiras informações a respeito, né, desse novo COD, ele será feito pela Sled Hammer Games, né, tá confirmado que vai ser feito pela Sled Hammer. E alguns youtubers, né, lá fora, criadores de conteúdo lá fora, dedicados à COD, já começaram a receber os primeiros pacotes ali, né, nas suas casas, mostrando ali, né, já algumas coisas. Inclusive, um dos itens, algo que é muito pedido pela comunidade, né, de COD ali, que é uma feature que existia no Modern Warfare e que não apareceu no 2, é a questão do Slide Cancel, né. Inclusive, acho que é o Swag que recebeu esse pacote, né, ele recebeu um pacote de sandálias, né, que lá para os Estados Unidos, né, os americanos chamam de Slide, uma lata, né, que em inglês é Can, e um telefone, né, um celular Cell Phone. E aí fica Slide Cancel, né, que é uma feature que muitos jogadores pediam, né, para que isso retornasse ao Warzone, ao gameplay ali, do multiplayer do COD, e, aparentemente, isso aí está confirmado de volta. Mais algumas informações. Dentro deste teaser, não sei se vocês perceberam, durante, né, aquela faixa de áudio que passa do verde para o vermelho, ele tem alguns números escondidos ali, né, e dentro desses números é um número de telefone americano, né, dos Estados Unidos, que quando as pessoas enviam um SMS, eles recebem uma mensagem de volta e, né, uma mensagem toda tematizada em relação ao que pode ser essa campanha, né, do Modern Warfare 3. E, dentro disso, nós temos essa imagem aí, que é uma possível imagem do evento de revelação que nós teremos, que, como eu mencionei anteriormente no vídeo, teremos provavelmente aí no dia 17 de agosto, né, 17 de agosto aí, a possível data, né, confirmada aí de revelação, do evento, né, de revelação do Modern Warfare 3. Se vai ser dentro do Warzone, se vai ser dentro do DMZ, a gente não tem nenhuma confirmação, né, os vazamentos e rumores indicam que será dentro, sim, do Warzone, assim como na época, né, do Modern Warfare 1, quando a gente teve o evento de revelação do COD Black Ops, né, do Cold War, depois do Vanguard também, a gente teve eventos, né, dentro do Warzone, dentro do multiplayer do Warzone, e eram eventos bem bacanas, bem daoras, e eu tô muito ansioso pra ver como é que isso vai ser feito no Warzone 2 aí, né, que é o Warzone atual da franquia COD. Até o momento a gente não tem nenhuma informação, né, puxando já um pouquinho mais pro nosso lado aqui de Xbox e tudo mais, nenhum indício que esse jogo já vai estar dentro, né, do braço ali da Microsoft, a aquisição ainda não foi concluída, né, mas muita gente, né, tava especulando que talvez um dos acordos relacionado a Sony e Microsoft em cima da Activision fosse justamente essa questão dos direitos, né, de publicidade, de marketing e tudo mais, a gente ainda não tem nenhum indício desse COD se ele vai continuar sendo ainda atrelado ao PlayStation ou se ele já vai fazer parte do ecossistema do Xbox. Eu não tô nem falando de Game Pass, tô só falando de questão de marketing, de publicidade e tudo mais, a gente ainda não tem nenhum indício, né, de qual console ali vai ficar com essa questão do marketing e da publicidade, mas quem sabe, quem sabe, né, pô, imagina esse COD já chegando no Game Pass. Falando em Game Pass, se você tá aí procurando uma assinatura, né, uma loja pra você comprar a sua assinatura de Game Pass, poder parcelar a sua compra até 3x sem juros, ou então se você quiser até mesmo um desconto no Pix, loja Play Now parceira aqui do canal do Mestre Chef, lá você tem assinatura de Game Pass, jogos com 25 dígitos pra você tá resgatando na sua conta do Xbox Live, eles têm parceria oficial com a Microsoft, então você vai tá comprando na Play Now, vai tá recebendo o código, vai resgatar ele na sua conta, assim como se você tivesse comprando um jogo na Xbox Live. E lembrando, lá você tem a facilidade de poder parcelar as suas compras em até 3x sem juros. Então, às vezes você tá ali querendo um jogo que tá na Xbox Live, só que você não pode passar os 300 reais, né, porque o preço de um jogo hoje tá muito caro, você pode entrar na Play Now, fazer a compra como se tivesse fazendo na Xbox Live e tá podendo dividir ela em até 3x sem juros. Se você quiser pagar no Pix também, você também conseguirá um desconto, mas pra você poder conseguir o desconto, você tem que falar que conheceu a loja através do canal do Mestre Chef. Então, na hora da sua compra, fala lá, ó, o Mestre Chef me falou que tem um desconto aí se eu quiser fazer a compra pelo Pix. Faça o desconto aí, eles vão colocar lá pra você, tá certo? Um desconto bacana aí, uma coisa, né, da parceria da loja aqui com o canal. E lembrando, qualquer outra compra que você fizer lá na Play Now, diga que conheceu a loja através do canal pra tá ajudando o Mestre Chef, tá certo? Loja Play Now, link aí na descrição. Voltando para o COD, essas são as principais informações que a gente tem até então, né? Então, recapitulando, COD Modern Warfare 3, feito pela Sledgehammer, será lançado aí dia 10 de novembro, teremos o evento, né? Dia 17 de agosto, e muito provavelmente vai ser algo aí linkado ao Warzone 2, o evento de revelação dentro do Warzone 2. Já foi revelado também que amanhã, né? Eu tô gravando esse vídeo dia 8 de agosto, tá? Amanhã dia 9, teremos um novo vídeo sendo, né, tendo estreia no YouTube, mostrando aí, né, o Makarov, que como eu falei, é o grande vilão aí da franquia Modern Warfare, né? Um vilão aí que permeou, né, principalmente Modern Warfare 2 e 3, lá na saga, né, lá atrás, e ele tá de volta aí, né? E vamos ver o que vai acontecer nessa história. Eu tô muito ansioso pra ver aí a Task Force 141, Ghost, Price, o Soap McTavish, né, enfrentando o Makarov nessa nova realidade alternativa, né, os jogos aí que foram lançados lá em 2009, 2010 e tal, e agora a gente tá podendo rever, né, agora de uma nova forma, né, todas essas lutas, esse embate e tudo mais. Eu tô muito ansioso pra campanha desse COD, eu quero muito ver como que vai ser essa história aí, e tô ansioso, né, vamos esperar aí esses próximos dias, como eu falei, amanhã vai ter um vídeo, né, mais um vídeo aí de COD mostrando, né, o Makarov de fato, vamos ver o que vai ter nesse vídeo aí, se vocês quiserem, depois eu trago aqui um debunk, né, desse vídeo, mostrando ali os principais pontos, e é isso daí. Mais informações, vamos ter que esperar aí, aguardar ver o que a Sledgehammer ou a Activision vai falar a respeito desse COD, mais uma vez, nenhuma informação, e muito provavelmente eu acho muito difícil, esse COD já ser atrelado ao Xbox, quem sabe até o Game Pass, mas até então a gente não tem nenhuma confirmação de qual empresa vai ficar com os direitos de publicidade, isso é uma coisa que eu sempre tô falando pra mim, o que a Microsoft puder fazer pra adiantar atrelar a marca Call of Duty ao Xbox melhor. Então é algo que eu vou ficar de olho sem dúvida nenhuma. Mas é isso aí, pessoal, essas foram as informações a respeito deste teaser, né, do primeiro teaser aí, confirmando a chegada de Call of Duty Modern Warfare 3, dia 10 de novembro, né, o próximo jogo da franquia COD aí, tô no aguardo, tô muito ansioso, com certeza eu vou trazer aqui no canal, jogar com vocês, vai ser muito bacana, tá certo? Então, pessoal, essas foram as informações desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere aí clicar no botão de Seja Membro. Comenta aqui embaixo o que você achou de todas as informações que foram mostradas aqui nesse vídeo, e lembrando, assinatura, jogo em mídia digital, código de 25 dígitos, Loja Plenal, parceira aqui do canal, link na descrição, não se esqueça de dizer que você conheceu a loja através do canal pra estar ajudando o Mestre Chefe e você conseguir aquele desconto no PIRIX. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço do Mestre e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho